Olá, meus amores e meus amorinhas, tudo bom, meus amores? Espero que sim. Iniciando mais um vlog no canal, não esquece do like, inscreva-se aqui embaixo e bora pra mais um vlog. Eu acabei de acordar, como podemos muito bem perceber pela minha cara. Bom, gente, eu já falei alguns vlogs, mas não sei se as pessoas pulam. Ultimamente o áudio de alguns vídeos estão baixos porque a minha câmera quebrou. Eu tô gravando pelo meu celular, gente, eu já expliquei isso algumas vezes, por isso que as pessoas falam Mário, o áudio tá baixo. Eu aumento, gente, o máximo que eu consigo, mas como é pelo celular, o áudio realmente não é tão bom quanto o da câmera. Eu vou mandar minha câmera arrumar o mais rápido possível para eu conseguir gravar de novo com a minha câmera, tá? Bom, é esse o recadinho. Bom, gente, hoje o Marcin veio colocar a nossa cozinha planejada, graças a Deus, e o quarto. Então, gente, esse recadinho ele fez em menos de duas semanas. Eu tô chocada com o profissionalismo dessa pessoinha. E eu vou gravar pra vocês o que eu posso gravar. Eu acabei de acordar, tô morrendo de sono. E eu tô muito feliz. Até que, enfim, gente, na verdade, foi muito rápido esse daqui. E é isso. Bom, gente, ele que vai tirar pra gente aquele que, aquele, né, que vocês bem sabem, ele tá trazendo já as coisas. A gente teve que tirar tudo da cozinha, tudo do quarto que vai montar também o guarda-roupa hoje. Então, tá tudo uma bagunça aqui, ó. E eu vou gravar o máximo que eu consigo, gente. Gente, eles tão trazendo as madeiras, as coisas, né, pra montar. Tô muito ansiosa pra ver o resultado final, gente, sério. Você viu a portinha preta ali? Vi. Ó, gente, como que vai ser as portas, ó. As portas pretas. Lindo, 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 lindo. Lindo. Estamos completamente apaixonados. Ele que vai tirar pra gente esse daqui. Gente, sério, tô impressionada com a diferença do material desse daqui, com aquele que tava, a madeira. Não dá muito pra perceber a diferença. Olha só como vai ser aquelas gavetas aí, não vai ser. Enfim, vai ser diferente. Ela adora a fralda, ela, ó. Já tá sorrindo com as fraldinhas. Uma ela segura, a outra fica no rosto. Gente, ela ama fralda. Se bota em cima dela, em volta dela, ela ama. Gente, eu achei melhor o Victor levar a Lice na casa da minha sogra. Porque vai fazer pó, vai fazer barulho. Então, acho que pelo bem dela, eu falei pra ele levar ela lá. Depois que acaba tudo, a gente vai buscar ela. E eu vou mostrar pra vocês as coisinhas como que estão. Puxa o corredor ali. Ainda tem aquela aranha aqui. Puxa ele de lado aí. Segura aqui, mano. Gente, a gente viu um material bom. A gente fica perplexa, né? Sério, eu tô apaixonada, gente. O guarda-roupa tá ficando lindo. O guarda-roupa tá ficando tão lindo que eu estou apaixonada, gente. Sério. Tô muito feliz por ter dado certo, gente. Porque é a luta que a gente teve. Vocês não fazem noção da luta que a gente passou pra conseguir achar, né? Uma coisa boa. Ó, aqui, gente. Vai ser a porta. Vai ser na cor preta. Vai ser as portas. Nossa, gente. Olha o que a gente fez no corredor. Ó, as gavetas do cutacuzinho. Sério, show de bola. Vocês só vão conseguir ter noção mesmo, gente, quando eu colocar. Mas, o que aconteceu, gente? Acabou a energia. Tá sem energia. Então, eles estão conseguindo fazer algumas coisinhas sem energia. E se não voltar a energia hoje, não vai dar pra terminar de colocar hoje, gente. Falta energia bem no dia que a gente precisa, né? Mas tudo bem. Agora, Deus, não vamos reclamar. Você tem que... Gente, o meu avô. Nossa, que gigante, né? Enorme. Agora sim vai caber nossas coisas. Quero ver se roubar nos espaços agora, viu? Ah, meia-meia lá. Meus amores, se passaram horas e horas de muitas horas. Eles chegaram aqui cedo, era nove horas. E foram embora agora umas cinco e pouco, seis horas. E não acabou tudo, gente. Ainda faltou alguns ajustes. A cozinha não terminou de colocar. Ainda faltam algumas coisas. E eu tô aqui no quarto, porque eu vou mostrar pra vocês como que ficou o guarda-roupa. Ainda não terminou o guarda-roupa também. Ainda faltam pequenos ajustes. Na verdade, ele falou que ainda falta bastante coisa. Então, eu e o Victor, a gente olhou e a gente falou assim, sério que não terminou, porque tá muito bom. Bom, nós estamos muito impressionados com o trabalho do marceneiro que a gente fez com o Adalto. Sério, a gente tá muito feliz, porque a primeira vez deu errado, a gente ficou chateado. E a gente tá, tipo, muito feliz. Eu não tô nem acreditando que deu certo, gente. Olha só. Não tô nem acreditando nisso. Então, a cozinha, gente. Eu não vou mostrar pra vocês no vlog de hoje. Eu vou mostrar pra vocês o guarda-roupa do quarto, tá? É a cozinha. Eu vou mostrar nos próximos vídeos. Ele vai vir amanhã terminar a cozinha. Então, provavelmente, no próximo vlog, eu já mostro pra vocês como que ficou a cozinha, tá? Eu não vou mostrar porque não terminou. Falta muita coisa ainda. E também porque eu quero fazer um suspensezinho pra vocês assistirem o vlog de amanhã. Então, eu vou mostrar pra vocês como que ficou o guarda-roupa. Bora lá. Lembrando que o guarda-roupa ainda faltam alguns detalhes também, né? Mas já tá mais... Vai tomar um banho? Não, vamos embora. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Ele ficou na parede inteira, ó. Na parede de fundo. Ele é branco. A gente quis ele na cor branca, amor. Mas acho que no preto ficaria da hora igual da cozinha. Sim. Né? O preto dá um destaque. Mas eu já dei spoiler pra vocês que a cozinha, as portas são pretas. Só um pequeno spoiler. Bom, aqui não dá pra vocês entenderem muito. Então, eu vou fazer um tour pelo guarda-roupa. Pra vocês matarem essa curiosidade. Bom, como vocês podem perceber, ele é de três portas. Ele tá completamente embutido, ó. Ele não tem entrada pro outro lado, ó. Aqui embaixo. Aqui, aqui em cima, ó. Ele tá completamente, tipo, perfeito, feito pra essa parede. Apenas. Então, vamos lá. Três portas. Elas são divididas em dois linhas, ó. Tem essa aqui. E vou mostrar pra vocês, uma por uma, como que é. Bom, lá em cima tem um aleiro, ó. Lá em cima tem um aleiro. Aqui, dessa parte do meio, essa parte central, tem as coisas pra você colocar cabide. Tem essa pra você colocar cabide, essas coisas, roupas de cabide. E aqui temos uma, duas, três, quatro gavetas. Gente, o bom desse guarda-roupa é porque ele é muito fundo. Vai caber muita, muita, muita coisa. Vai caber horrores de coisas. Então, a gente ficou feliz porque a gente falou, a gente pensou que o quarto ia ficar muito pequeno. Mas até que fica um espaço ok com o guarda-roupa que vai caber tudo. Bom, as gavetas, gente, olha só que legal. A primeira gaveta. As gavetas são todas assim. Você abre elas apertando. Então, você aperta aqui, ó. E elas abrem, tá vendo? Muito legal. E essa primeira gaveta, gente, olha só que legal. Olha só que enorme essa gaveta, gente. Ai, que susto. É gigante. E a primeira, ele fez assim com essas repartições. Acho que vai ser meio legal, né amor? A gente pode até separar pra colocar tipo cueca, meia, calcinha. Separar até tipo perfume, enfim. Acho que ficou bem legal essa primeira gaveta. É, cada um vai ter a sua. É, tá bem separado. Então, tudo que tem nessa parte, tem na outra parte. Aí, pra fechar a mesma coisa, você tem que pressionar no meio, ó. E aí, ó, todas elas são assim, ó. Elas são enormes. Material grosso, que não vai quebrar. Não é, tipo, igual aqueles marabrais, né? Que afundam o fundo da gaveta. É material bom mesmo. Bom, todas desse lado são desse jeito, ó. Que abre desse jeito, que fecha. Deixa eu mostrar o tcham pra vocês também, ó. Tá vendo? Ok. Aí, essa é a primeira parte. Qual que vai ser a sua, amor? Depois a gente decide. É igual? Bom, agora vamos aqui pra parte do meio que tá errado. Essa porta, na verdade, é aqui, ó. É. Essa aqui e essa aqui. Bom, aí aqui na parte do meio tem essas duas abinhas. É porque o vídeo foi um pouquinho apressado, né? Mas tudo bom. Essa parte do meio tem... Gente, eu acho que vai sobrar até espaço, né? A gente tava com medo de não caber nossas coisas. É. Mas, gente, quando eu for arrumar, quando a gente for arrumar as nossas roupas, eu vou gravar tudo pra vocês. Mas eu tenho certeza que ainda vai sobrar muito espaço. Eu vou gravar tudo. Bom, aqui temos seis nichos, né? Vamos dizer, nicho. Ali em cima também tem um maleiro, ó. Aqui, maleiro. Seis nichos bem grandes. Tá muito grande mesmo. Como é que é tipo divididinho pra não ter briga, né? Três pra cada aqui. Aqui é igualzinho. E aqui embaixo tem essa parte aqui que eu não sei o que a gente vai colocar, mas... Enfim, vocês verão depois aí. E a última parte que é igual àquela primeira. Então, sem muito segredo, ó. É a mesma coisa da primeira ali, ó. Essa gaveta também, igual daquele jeito, ó. Ele vai vir amanhã pra arrumar as gavetas, ó. Que não... Ah, desse lado ele ainda não... Ah, desse lado ele ainda não... Como é que você falou? Acho que é aquela... Porque ela cai em cima. Enfim, ele vai vir arrumar. É por isso que eu falei pra vocês que não terminou ainda. Mas é igualzinho, igual a primeira parte, ó. Então, meus amores, esse é o nosso guarda-roupa. É muito grande. A gente ficou impressionado com o material, gente. Sério, com a diferença do material que tava antes pra esse material. A gente tá completamente chocada, de verdade. E esse é o nosso guarda-roupa. Eu tô apaixonada. Eu não vejo a hora de colocar nossas coisas pra ficar tudo show de bola, tudo finalizado, tudo certinho. E vocês vão acompanhar tudo, porque eu vou gravar tudo aqui pro canal, todos os passos que a gente der, quando a gente for arrumar as nossas coisas no guarda-roupa. Enfim. E é claro também, que depois vai ter o tour, porque quando a casa estiver totalmente pronta, com tudo no lugar, enfim, com tudo certinho. No vlog de amanhã, amanhã ele vai vir terminar todos esses ajustes que faltam, arrumar as gavetas aqui, terminar a cozinha. E aí sim, quando a cozinha estiver terminada, eu vou gravar pra vocês. Amanhã eu já vou gravar, então no vlog de amanhã vocês já vão ver também. pra gente arrumar essas coisinhas. Tô muito feliz, gente, sério, por ter dado certo. Tô muito animada também pra cozinha ficar pronta. E esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like, se inscreve aqui embaixo e a gente se vê no próximo vlog. Tchau! Tchau!